Em certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que no ano anterior. Em 2011, foi 40% maior do que no ano anterior. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao de 2009. Então, vamos lá, família. Analisando a questão, primeiro você analisa, depois você resolve. Analisando a questão, percebemos que essa questão é uma questão sobre porcentagem. É uma questão sobre porcentagem, sobre aumentos e descontos sucessivos. Qual parte da matemática, Marcão? Qual parte da porcentagem, melhor dizendo? Parte de aumentos e descontos sucessivos. Está aqui. No primeiro momento, foi 30% menor. E no segundo momento, foi 40% maior. Então, é um probleminha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Lindo. Já analisei. Primeira etapa cumprida. Já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? É assim que funciona no curso. Calma. Cabeça de gelo. Teu concorrente vai estar lá, escrivão. Igual um louco, desesperado. E você, cabeça de gelo. Vem com o paizão. Vem, cabeça de gelo. O pai está aqui. Vai te orientar. Vem, acompanha o raciocínio. Interpretou. Já analisou. Tranquilão. Uma questão de porcentagem. Ou de quê? De aumentos e descontos sucessivos. Opa. Legal. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa, Marcão? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. É assim que funciona no nosso curso. Então, de tanto o aluno estudar, revisar e exercitar, técnica R, aluno MPP, o cara estudou, revisou, estudou, revisou. Então, já é automático. De tanto exercício, já é automático. Ele já sabe o que tem que fazer para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos. Então, para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, qual é o macete, paisão? Qual é o bizu? Qual é o macete? Para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, você tem que usar aí a técnica CVM. O macete, a técnica CVM. Vamos lá, vou chamar a tela branca aqui. O que significa o CVM? Estou te dando uma mini aula. O C é de faz a continha. É um processo, faz a continha. O V é de volta uma casa. Vem com o paisão. O paisão está aqui. Volta uma casa. E o M é de multiplica. Como é que se aplica isso na questão? Vou fazer aqui dois exemplos. Exemplo 1. Vamos lá. Um aumento de 20, seguido de um aumento de 10. Equivale a um único de CVM. Tem que aplicar o bizu, o macete, a técnica CVM. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Faz a continha. Então, vou fazer a continha. Mais 20 com mais 10. Quanto é que dá mais 20 com mais 10? Vai dar mais 30. Ó, matemática básica. Continha. Gotinhas do saber. Beleza. Próxima etapa. Volta uma casa. Ó, vai mudar os valores. Ó, o 10 vira 1. E o 20 vira 2. Voltou uma casa? Não troca ideia. O paisão está falando. Multiplica. Ó, mais 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. Fatality. Mais 30 com mais 2 vai dar mais 32. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Então, o aumento de 20 seguido de 1 de 10 equivale a um único de 32%. Marcão, faz mais um. Agora, mais um exemplo. Ó, um aumento de 20 seguido de um desconto de 10. Aí, o processo é o mesmo. Primeiro passo. Ó, faz a continha. Tá aqui, ó. Faz a continha. Mais 20 com menos 10. Ó, ganhei 20 e perdi 10. É como, né? Se eu tivesse ganhado quanto? 10. É. Resultado final, mais 10. Tudo lindo. Pô, Marcão, tô gostando. Vem com o paisão. Agora, você vai fazer o quê? Vai voltar uma casa. Aí, você tem que lembrar do seguinte. Quando volta uma casa, muda os valores. Ó, o 10 vira 1 e o 20 vira 2. Voltou uma casa? Não troca ideia. Multiplica. Mais 2 vezes menos 1. Vai dar menos 2. Mais 10 com menos 2 vai dar mais 8. Ih, paisão, peguei agora, hein? Peguei a visão, hein? Já tô vendo a farda já, ó. Peguei a visão. Acabou. Agora, a gente vai levar isso pro exercício. Treino duro, jogo fácil. Só que na questão, ó. No primeiro momento, foi 30% menor. Então, é menos 30. E no segundo momento, foi 40% maior. Então, é mais 40. Técnica CVM. Ó, primeiro passo. Faz a continha. Menos 30 com mais 40 vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você aprendeu. Menos 30 com mais 40 vai dar quanto? Pô, paisão, vai dar mais 10. Perdi 30, né? Perdi 30, ganhei 40, né? Resultante disso aí, né? É como se eu tivesse ganhado 10. Então, mais 10. Beleza, fez a continha. Agora, você vai voltar a uma casa. Pô, paisão, tô gostando, hein? Vem comigo, ó. Vai voltar a uma casa. Só que quando você volta a uma casa, muda os valores, ó. 40 virou 4 e o 30 virou 3. Qual é o próximo passo? Multiplicar. Você vai pegar esses valores e vai multiplicar. Menos 3 vezes mais 4 vai dar menos 12. Tudo lindo. Fatality mais 10 com menos 12 vai dar menos 2. Então, um aumento, né? Um desconto de 30, seguido de um aumento de 40, equivale a um desconto de quanto? De 2%. Então, em relação a 2009, ele foi menor em 2%. Gabarito, letra D. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. Um cronograma. É isso mesmo, um cronograma. E mais 6 meses de acesso. É isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de R$ 1.000. Mas hoje você não vai levar isso tudo por R$ 1.112. Você vai levar por apenas R$ 12,26,58 no cartão de crédito, ou R$ 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.